Acertou um que era esse dedo. Quem é a responsável? Quem é a responsável? Quem foi que colocou? Eu sei quem foi. Fui eu. Mas eu não sou bobo. Eu sei o que acontece com um ganso que põe ovos de ouro. Meninas, falem. Vamos. Não, não, não. Façam isso. Quem colocou? Eu sei quem botou o ovo. Foi ele. Pato põe ovo de ouro. Fazendeiro encontra ovo de 24 quilates. O ovo vale uma fortuna. Ei, isso é melhor do que roubar em jogo. A gente nem se percebeu que isso era uma forma de tirar Rock de seu esconderijo. Espera aí. O que está acontecendo? Que ideia é essa? Muito bem, Pato. Põe um ovo de ouro. Um ovo? Eu não consigo colocar ovo. Eu disse para colocar um ovo. Adeus, parceiro. 24 quilates. Ouro sólido. Bom, até logo, amigos. Só um instante, Pato.